Você sabe a importância da vitamina C na saúde do seu filho? A vitamina C não é produzida pelo nosso corpo. Por isso, nós devemos consumir através da alimentação ou suplementação. Ela é muito importante para o desenvolvimento infantil, como na formação do sistema imune, formação de colágeno para tendões, músculos e articulações, além de auxiliar a absorção de ferro dos alimentos. Pensando nisso, nós desenvolvemos a vitamina C, que são gominhas com sabores sortidos de morango, manga e maçã verde para a suplementação divertida e gostosa da vitamina C em crianças. A vitamina C não contém açúcar, glúten, lactose e nem substâncias artificiais. E além disso, a tampa possui uma trava especial para que as crianças não consigam abrir sozinhas. Cada potinho possui 60 gomas no formato de ursinho e cada ursinho possui 150 miligramas de vitamina C. E a dose recomendada é de um ursinho ao dia. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários e se inscreva no canal. E a dose recomendada é de um ursinho ao dia.